3, 2, 1, vamos ouvir! 3 meses atrás foi selecionado os alunos que iriam para o intercâmbio, 1.200 alunos de todo o estado do Paraná, é o maior programa de intercâmbio da América do Sul, que nós já fazemos todos os anos, e agora esses selecionados há 3 meses, que foram aqueles que tiveram a melhor nota, maior número de presença, que tiveram boa disciplina nas escolas, e são os selecionados. Então é pelo mérito do aluno mesmo que ele conquista esse espaço. Legenda Adriana Zanotto